Olá, sejam bem-vindos ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Com vocês outra vez, Abel Pedro Nsamba. E este canal, normalmente, é mais conhecido por Atliangola. Vocês estão a ver uma caixa dessa, né? Temos aqui um artigo de 12 quilos. Nós fizemos essa compra na Alibaba, né? Na verdade, é a primeira mercadoria que nós enviamos para a Alibaba para Angola e chegou. Este produto chegou dia 26 do mês de outubro, né? Mas não fomos notificados pela UPSS, porque a transportadora estava para trazer o artigo para Angola, né? Estava não, é quem trouxe. Mas o fato deles não comunicar para a gente nos custou muito caro. Tivemos que pagar um aluguel ou taxa de armazém na empresa Enana para levantar a mercadoria. Como todo esse procedimento que eu fiz no dia de hoje para levantar essa mercadoria poderia me custar muito caro. Se fosse o pessoal da UPSS a fazer, então eu decidi fazer e ganhei uma nova visão ou habilidade no que acontece nas nossas encomendas quando chegam para o nosso país, né? Eu comprei essa encomenda, como eu já disse, na China e Singapura. E escolhi a transportadora UPSS e depois a UPSS trouxe, mas não fui notificado, como eu disse, e me custou muito caro. Eu paguei uma taxa na alfândega para desalfandigar o meu produto, equivalente a 44 mil quantas, né? Que é o valor do produto, 56% do valor do produto que me ficou 44 mil quantas. Agora, o armazém normalmente paga-se pelos dias, né? Quanto mais dias fazer, ele baixa, mas por dia normalmente tem sido 2 mil quantas, né? E no armazém não gastei muito, só gastei 20 mil quantas por causa dos dias. Mas tudo isso foi culpa de uma empresa e a empresa não assumiu a culpa e, como não gosto de confusão, problema, então eu preferi deixar assim e receber simplesmente o meu produto. Ok. Esta aqui é a nossa impressora, né? Eu vou abrir para vocês verem. Aqui. Oba! Temos aqui o nosso cabo de alimentação. Alimentação não, um cabo USB que você conecta a impressora com o computador. Temos aqui o cabo de alimentação, que você liga a impressora. Ela veio com duas caixas. Temos aqui, ele veio com duas caixas, né? A primeira é esta aqui, que é da alfândega. E aí, esta aqui que é do produto, né? Ai, meu Deus. Ai, por favor, pode-me ajudar? Calma, acho que não puxa só. Bom. Puxa do outro lado. Oba! Obrigado. Ia! Veio com duas caixas, né? Deixa eu verificar para vir mostrar, né? É um bom produto. Vale a pena. Não me arrependo por ter comprado, né? Mas, na verdade, este produto não é para mim, né? É para um amigo que solicitou. Tendo em conta que fora é melhor. Ok. Ok. Eba! Temos aqui a nossa impressora, né? Bem protegida. Oba! Oba! Vocês podem ver, né? Nossa impressora já vai dar para fazer alguma coisa. Temos aqui a entrada do disco. Onde vai ficar o disco? Da bandeja. E temos aqui o nosso manual e disco de instalação. da máquina. Já disse. Não me arrependo, né? Por ter comprado esta máquina. Apesar do tempo que demorou. Estava previsto apenas fazer três. Três a quatro dias, né? Mas, infelizmente, não fez. Por causa de alguns problemas, né? Mas, veio. É o mais importante. Recebi. E, pessoal, eu sempre incentivo todos aqueles a fazerem as suas compras de mercadoria. Por quê? Porque vale a pena. Principalmente para quem é homem de negócio. sempre que você tiver que comprar na Alibaba, verifica a transportadora que vai trazer para você. Essa é a dica. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhe o vídeo se for possível. E, se tiver alguma dúvida ao longo do nosso vídeo ou no vídeo anterior que nós fizemos compra na Alibaba, é só entrar em contato. meu nome é Abel Pedro Sambaí. Até já.